Música A manhequeira Comfort Hidrolite é indicada para o tratamento e reabilitação de diversas lesões e patologias na região do punho e antebraço, pois imobiliza parcialmente a região e se ajusta facilmente as suas necessidades de compressão. A manhequeira Comfort é nível 4 de proteção, tratando e auxiliando na recuperação de lesões graves.